Quando você chegar Eu vou ficar Mais perto dos homens Mais perto da trilha Mais forte pra luta Mais feito pro dia Sem perder a poesia E quando você chegar Eu vou te dar Um raio de sol E cantar pra você Essa simples canção Que eu fiz com amor Para te receber, Gabriel Te ensinar Apontar as estrelas De seus sonhos ser livre E aprender com você E aprender com você E aprender com você Obrigado.